Desempregado Foram lá em casa me perturbar Com mil contas para eu pagar Joguei as da privada sem pestonejor Eu não pago água, eu não pago luz Eu não pago telefone, eu não pago gás Eu não pago ônibus, eu não pago PMH Eu não pago gasolina, eu não pago nem um sofá Se você, se você, se você, se você, se você, se você, eu não pago nada Eu não pago a televisão, ônibus, eu não pago a televisão E me aquece a ferida Eu não uso tarot de cheques Eu não como de pipetes Eu não pago a comida Que me dá a nossa vida Eu não pago água, eu não pago luz Eu não pago telefone, eu não pago gás Se você, se você, se você, se você, se você, se você, eu não pago nada Eu não pago nada Nada, 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 nada O que é isso?